Senhor Jesus, muito obrigado por este dia Obrigado que o Senhor cuide nós do seu tempo Que o Senhor nos ama Obrigado porque a gente tem condição de ter uma comida dessas De qualidade super premium, Deus Abençoa os cachorros da rua Que eles não passem fome, Deus E que todas as criaturas da face da terra Sejam abençoadas Em nome de Jesus Amém 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 Amém